E teve carnaval também no Rio de Janeiro. Pois é, hoje mais 20 blocos saíram ali pelas ruas e um deles contou com a cantora Anitta. Em plena manhã de sábado, o centro do Rio ficou assim, lotado de foliões. Mais de 350 mil pessoas se reuniram para curtir o bloco da Anitta. Bloco muito bacana, pessoal muito animado e está valendo muito a pena o meu sábado. Estou muito minha rainha ela, eu amo demais essa mulher. Deu um ano que eu resolvi me arriscar e estou ótima, não me arrependo nem o ponto. A cantora animou o público com seus hits de sucesso. É a quinta vez que Anitta sai com um bloco pelas ruas do Rio. Quando eu fui para Salvador, a primeira vez do trabalho, que eu vi essa coisa de trio, eu fiquei louca. E aí me deu a vontade, eu fiz em Salvador e quis fazer no Rio. E aí, agora eu já não consigo mais não fazer. Mesmo com um forte esquema de segurança, houve tentativa de furto. Anitta chegou a parar a festa para que um homem fosse detido. Mão, se eu me enropeço, por favor. Tira do bloco, por favor. Apesar do ocorrido, o governo do estado afirmou que esse ano houve uma redução de mais de 50% nos roubos de rua em comparação ao carnaval do ano passado. Quem foi que disse que o carnaval termina na quarta-feira de cinzas? No Rio de Janeiro, o que não falta é energia para curtir os últimos dias de folia. À tarde, milhares de pessoas estiveram aqui na Praga, no meio do Zona Sul da cidade. Para curtir o bloco, mulheres de estilo. São 25 integrantes, todas mulheres, batuqueiras, que levaram para a areia da praia os sucessos de Chico Buarque. O primeiro bloco de mulheres do Brasil, primeiro bloco temático. É uma emoção estar aqui na Praia do Leme. É sempre uma emoção, uma expectativa de uma tarde de muita alegria. Quando eu vejo elas tocando, a percussão delas é maravilhosa. Então eu venho e amo de paixão. E a folia não parou por aqui. Amanhã, a festa continua com outros 16 blocos oficiais. Hoje, saindo daqui, é direto para Sapucaí, porque hoje tem desfilho das campeãs. Amanhã, fervo da lude. O carnaval nunca acaba. Nunca. Tudo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.